Um espaço amplo e agradável Foi reinaugurado em Trisdana do Vale O Café com Bom Gosto Com esse novo espaço Olha, Sandro, você pode mostrar Vários clientes aproveitando Muitas novidades O cardápio daquele jeito, com aquele precinho Que você sempre encontra aqui no Café com Bom Gosto E a gente falou com alguns clientes Que nos relataram A sensação de estar com esse novo espaço Amplo e agradável Pra receber eles próprios E falamos também com os proprietários Aqui do local, que nos relataram A sensação de proporcionar Um novo ambiente pros seus clientes Pra mim é uma satisfação estar aqui E eu queria muito agradecer Os clientes, há três anos Nós estamos aqui e todos eles Estão aqui nos ajudando Durante todo esse tempo Outra coisa que eu queria agradecer É os patrocinadores Eles mimaram, por assim dizer Os meus clientes hoje, eu estou muito feliz Com a reinauguração Saiu do jeito que eu queria Quero agradecer muito O meu cliente O preço vai continuar o mesmo O pessoal está com medo O ambiente está arrumado Mas o preço vai continuar o mesmo Os clientes podem vir E eles sabem É sempre um prazer pra mim Ter eles conosco aqui no Café Bom Gosto A gente procura sempre trabalhar com qualidade Produto bom A gente nunca trabalha com produto Que sobra pra vender no outro dia E isso é o segredo do nosso sucesso A gente trabalha com preço bom E agora com essa melhora Que a gente fez agora Não pra nós, mas sim pro cliente Ele não precisa se preocupar Que a gente não vai aumentar o preço não A gente melhorou pra ele E também nós queremos avisar Que a partir de amanhã O Café com Bom Gosto Vai funcionar até as seis da tarde E a partir das duas horas da tarde A gente vai abrir com salgado Winnie salgado Tudo novinho Pro cliente Então quer dizer que Além do espaço novo Várias novidades o cliente vai encontrar aqui Com certeza E se quiser vir fazer seu lanche à tarde A gente tem internet agora Pro cliente que já via cobrando fazia tempo Agora a gente tem um wi-fi grátis A partir de quinta-feira Que eles vão instalar A gente vai ter o cliente A gente se sente feliz Ver uma pessoa da família Criando mais um empreendimento Para a atriz e dela do Vale E gerando empregos Hoje estamos todos felizes A família Com a reinauguração Do Café com Bom Gosto E como vocês mesmos Podem comprovar Muita gente Que já vem há anos Que é cliente Do Café com Bom Gosto Que hoje está ganhando Um amplo Mais espaço E a gente da família Fica muito feliz Por esse empreendimento Aqui em Trisdela do Vale Marcelo Qual a sensação De ter vindo aqui Na inauguração Do Café com Bom Gosto E ter ganho um presente Aqui Um brinde surpresa Esperava? Não esperava Não esperava Eu já sou cliente dela Há algum tempo E hoje soube Da inauguração E a gente sempre Vem tomar café Com a minha esposa No final de semana E hoje Viemos aqui Prestigiar ela E sair daqui Tomar um café Maravilhoso E sair daqui Com um brinde É ótimo Eu gostei muito Aqui da inauguração Do local Ficou maravilhoso E só tenho que dar Os parabéns a ela Que é uma guerreira Uma mulher que merece Que é 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 uma mulher que merece